O caso da April Tinsley é um caso muito triste e chocante de um ataque que ocorreu a uma criança de 8 anos Isso aconteceu nos anos 80 e só foi resolvido 30 anos depois April Marie Tinsley era uma menina de 8 anos, então ela chegou na casa dela e pediu pra mãe dela pra que ela pudesse brincar Quando o tempo que ela tinha determinado passou e a April não tinha chegado, ela já ficou preocupada A April nunca chegou em casa Tava todo mundo movido pela raiva e pela sede de justiça E 30 anos depois, finalmente, havia sido encontrado quem matou a April Tinsley Oi Darks, meu nome é Ariadne Martins e você está no canal Dark Academy A cena do crime de hoje é o caso April Tinsley Antes de começar essa cena do crime, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar E ao final você me conta nos comentários o que você achou Se você tem alguma sugestão de cena do crime que queira ver por aqui, me envia por e-mail Canal darkacademy.com Ou você pode me enviar no direct do Instagram, arroba canal darkacademy Se você gosta de ler os casos que eu conto por aqui, dá uma olhadinha no meu pingback É o pingback.com barra darkacademy Todas as fontes que foram utilizadas estão no box de informações O caso da April Tinsley é um caso muito triste, chocante De um ataque que ocorreu em uma criança de 8 anos Isso aconteceu nos anos 80 e só foi resolvido 30 anos depois Essa solução inclusive foi muito recente e foi graças aos avanços tecnológicos do DNA E foi o suficiente para dar tempo do seu culpado ainda conseguir pagar pelo seu crime April Marie Tinsley era uma menina de 8 anos que morava em Fort Wayne, nos Estados Unidos No estado da Indiana Ela era membro de um coral, frequentava Fairfield Elementary School Era uma criança muito alegre, muito querida e muito cheia de amigos No dia 1º de abril de 1988, era uma sexta-feira e a aula da April acabou mais cedo Então ela chegou na casa dela e pediu para a mãe dela para que ela pudesse brincar com uma amiga dela chamada Nicole na rua, ali perto E a mãe dela autorizou e disse para que ela voltasse por volta das 15 horas para casa Quando o tempo que ela tinha determinado passou e a April não tinha chegado, ela já ficou preocupada Ela ligou para a mãe dos amigos da April, perguntando se a April ainda estava por lá E eles falaram que ela tinha saído há mais ou menos uma hora em direção à casa dela Mas infelizmente a April nunca chegou em casa Quando deu 18 horas, a mãe da April liga para a polícia e avisa do desaparecimento da filha Junto com aquela angústia, aquela aflição de não saber onde a menininha estava A mãe da April disse que sabia que tinha alguma coisa errada Porque nas palavras dela, a April era um anjinho de 8 anos E que sempre cumpria com os combinados, principalmente em relação aos horários No dia 4 de abril de 1988, um homem estava correndo por uma estrada na cidade de Spencerville, na Indiana E encontrou o corpo de uma menininha a 13 metros da estrada Havia sinais nela de sufocamento e de abuso E os sapatos dela estavam jogados do outro lado da estrada Essa menininha era a April Tinsley A polícia imediatamente desconfiou de que poderia ser uma pessoa das redondezas Porque era uma região que só quem morava ali conhecia Encontraram ali o DNA de alguma pessoa nas roupas dela Mas era uma quantidade muito pequena para que pudesse ser analisada naquela época E toda essa situação causou uma comoção muito grande na população Que se uniu em busca do culpado Algumas testemunhas chegaram a dizer que viram uma menininha entrando na van no dia 1 de abril de 1988 Uma van azul Porém, embora fosse uma boa pista, ela não adiantou muito o carro A suspeita era que a pessoa que havia matado a April era o motorista dessa van Um homem louro de mais ou menos 30 anos Estava todo mundo movido pela raiva e pela sede de justiça Então foram muitas pistas construídas e dadas para a polícia naquela época Houve um engajamento muito grande da comunidade para tentar resolver esse crime e encontrar o culpado Mas essa pessoa era muito meticulosa e cuidadosa com seus crimes Então era difícil de encontrar Infelizmente o tempo se passava e não havia encontrado o culpado Chegaram a fazer uma linha de investigação que achava que tinha a ver com alguma seita Que imitava a família Mason por causa de algumas características do crime Dois anos se passaram devido à falta de pistas O caso foi ficando um pouco de escanteio Até que em maio de 1990 algo apareceu na cidade de Graville, Indiana Foi encontrada uma escrita na parede de um celeiro Que dizia Eu matei a April Tinsley de 8 anos e vou matar de novo Isso deixou a polícia muito indignada, as pessoas também, pela ousadia E eles voltaram a se engajar de novo nesse caso Para procurar quem cometeu esse crime Mas infelizmente não foi encontrada nenhuma impressão digital Ou qualquer DNA nessa cena em que estavam os escritos Então esse criminoso, além de não ser encontrado Ele começou a causar temor às pessoas Por terem medo de que acontecesse algo similar ao que aconteceu com a April Tinsley Esse caso ele permaneceu ativo por 14 anos Mas foi só em 2004 que o criminoso reapareceu Quando ele deixou 4 bilhetes em bicicletas de meninas No início as pessoas pensavam que poderia ser uma piada de mau gosto Algo desse tipo Mas a caligrafia de baixa qualidade e a escrita pobre Demonstrou que era muito parecida com a que tinha ocorrido lá no celeiro Então poderia sim se tratar da mesma pessoa Ele deixava bilhetes ameaçadores nas cestinhas das bicicletas das meninas E também fotos inapropriadas tiradas com uma polaroid Nesses bilhetes ele dizia que ele era a pessoa que tinha matado a April Tinsley E que era para as meninas contarem para a polícia que tinham recebido esses bilhetes Senão ele iria pegá-las Ou seja, além de um maníaco orgulhoso das atrocidades que ele havia feito Ele também era provocativo com a polícia E gerava pânico e caos por onde ele deixava esses rastos Tudo que foi encontrado nas bicicletas foi analisado e era compatível com o que tinha sido encontrado De DNA nas roupas da April em 1988 A polícia não sabia mais o que fazer Então elas decidiam publicar as cartas que esse criminoso havia mandado para as meninas Para ver se a caligrafia dele seria reconhecida por alguém E trouxesse alguma pista nova para o cargo Um homem chegou a entrar em contato com a polícia falando que o pai dele morava perto da April E que ele tinha uma van azul e que ele pintou assim que descobriram que ela tinha morrido A polícia ficou muito otimista achando que tinha encontrado o criminoso Mas o DNA dele não tinha nada a ver com o DNA encontrado junto com a April Ou nas outras situações das bicicletas das meninas Em maio de 2018 a polícia então entra em contato com a Parabon Nanolab Que é uma empresa que tem relações com engenharia genética, fenotipagem de DNA E fornece seus serviços para a polícia E em 2 de julho de 2018 a genealogista Cici Moore Que é até bem conhecida por colaborar em casos policiais Fez a análise de todo o material genético encontrado Em todos os momentos relacionados a esse crime Com a análise foi reduzida a dois suspeitos que eram irmãos Sendo um deles o John Miller de 59 anos Morador da cidade de Gravel, Indiana Os vizinhos relatavam ele como uma pessoa isolada E que parecia que estava constantemente com raiva Os investigadores eles vão até a casa do John Miller E eles encontram alguns preservativos na lata de lixo Do lado de fora da casa E pegam essas amostras de uma forma meio clandestina ali E levam para ser analisado junto com as outras amostras Que foram encontradas em todo esse caso de crime E 30 anos depois Finalmente havia sido encontrado quem matou a April Tinsley No dia 15 de julho de 2018 Os investigadores vão até a casa do John Miller E ao bater a porta e ele atender Eles perguntam se ele imaginava por que os investigadores estavam ali E ele simplesmente responde April Tinsley Durante o interrogatório ele admitiu o crime E explicou como que tudo ocorreu Então teve a acusação de assassinato, de abuso, de sequestro E embora ele tenha confessado o crime Durante o julgamento ele se declarou inocente Mas ele foi julgado e condenado a 80 anos de prisão Em 2018 em Fort Wayne eles fizeram um memorial chamado April's Garden Ou Jardim da April E em 2018 eles fizeram uma caminhada Depois desses 30 anos Em que havia se encerrado finalmente Todas as questões sobre esse crime A Jeanette Tinsley teve momentos muito difíceis Durante o julgamento De ter que ficar de frente a frente com o John Miller E ter que ouvir muitas coisas Inclusive tiravam ela de dentro do tribunal Em alguns momentos para que ela fosse culpada Ela até ficou um pouco decepcionada Porque desde o início ela queria a pena de morte Para o John Miller Mas ao final ela estava entorpecida E disse que estava satisfeita com a justiça sendo feita pela filha dela Os investigadores envolvidos no caso ganharam o prêmio nacional de policiamento Nesses 30 anos de luta para resolver esse caso Todo crime é chocante Mas crimes que envolvem crianças São crimes que geram muita indignação, muita dor E mesmo que tenha demorado todo esse tempo É gratificante saber que a justiça foi feita A tempo de que o culpado pagasse por seus crimes A família da April Tinsley E os sentimentos E aí, o que vocês acharam desse caso? Conta aqui pra mim nos comentários Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar Se você tem alguma sugestão de casos de crime E queira que eu curte por aqui Me envia por e-mail CanalDarkAcademy.com Ou você pode me enviar no directo do Instagram ArrobaCanalDarkAcademy Até o próximo vídeo ArrobaCanalDarkAcademy ArrobaCanalDarkAcademy ArrobaCanalDarkAcademy